Longe TibiaPapo.com.br Os melhores produtos de Tibia, link na descrição Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao TibiaPapo E hoje você vai dropar um Primal Item Gnoprona foi uma das melhores coisas que a Cipsoft fez nesse update Mas será que é bom mesmo? Eu consumi todo o conteúdo que tinha de Gnoprona até o meu level E eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei Com uma análise muito sincera sobre como funciona a Gnoprona E se vale ou não a pena ir ali Você conhece o Raven Down? O Raven Down é um MMORPG free to play com customização ilimitada 56 possíveis classes, sem instância, PVP e arena, gráfico nostálgico Uma exploração em mundo aberto incrível Está no seu último alvo e também estará na Brasil Game Show Com sistema de fazenda e RPG online Lá você tem a liberdade de escolha com uma intensa lore E também você pode forjar o seu destino Participando de PVP entre guilds e muito mais Bora jogar o Raven Down? Link na descrição Meu nome é de gente, eu vou falar que o melhor lugar de comprar coin é no Moedas Lá tem o melhor preço e a melhor entrega Estou utilizando meu link na descrição Sim, aqui na descrição Participo do sorteio 250 Tibia Coins toda sexta Link na descrição E que o melhor site de apostas é o Tibia Blackjack Que aceita Tibia Coins, PNBs e muito mais Bora apostar? Vem comigo com o Blackjack Link na descrição E eles estão com o sorteio do novo Helmet Beast RP Bora! Se cadastra, aposte e ganhe O primeiro contato que você tem com o Gnome Pro É diferente de tudo que você já viu dentro do Tibia Ele é uma Soul War Sim, eu concordo com isso O estilo da Hunt Onde você entra no lugar Você já vai direto ver o que tem ali É muito interessante O Gnome Pro é como se fosse um lobby Um lobby aonde você sabe Que o lugar que você vai não é fácil A primeira task é uma task bem legal E como tudo na Cipsoft você tem que fazer tasks Pra ganhar uma reputação E virar amigo dos gnominhos Então você começa com o primeiro desafio É um sistema igual aquele joguinho do patinho Que você tem que atravessar e o seu carro pegar Então é mais ou menos aquilo Essa task em si tá muito bugada Tá lotada de bug E a Cip ainda não corrigiu Teve player ficando dentro do mapa Outro player ficando dentro de um buraco Mas a quest em si é bem divertida E me dá um pouco de agonia A primeira vez que eu fiz eu errei E só pude refazer 24 horas depois Infelizmente essas tasks quando você erra Pelo menos no meu caso Foi 20 horas depois Não sei se a Cip pensa em diminuir ou aumentar isso A segunda task é bem legalzinha também Eles utilizaram o sistema do aniversário do Tibia No qual você não podia pisar no fogo Pisou no fogo, volta pro início É uma task bem simples Dá pra fazer só Uma coisa interessante sobre as tasks da Gnome Prona Você consegue fazer ela só Não precisa de ninguém pra ir com você As outras tasks Você tem que pegar um cristal Depois pegar uma relíquia lá em Marapur E pra isso você precisa ter feito a quest de Marapur Achei legal a Cip ter feito essa ligação entre as quests É algo que uma galera não gostou Mas eu achei sim muito importante fazer essa ligação Depois você quebra o cristal E depois você vai enfrentar o primeiro boss Que é o Magma Bubble Nós fomos em uma PT de level 800 Enfrentar o Magma Bubble E o que a gente viu ali Surpreendeu positivamente O Magma Bubble Por mais que ele seja simples A primeira PT desavisada que for ali Vai achar que é só chegar e eliminar as criaturas Não Há uma mecânica no lugar O E.K. vai ficar tancando aquelas 4 chamas Os bichos vão nascendo Vocês vão eliminando junto com o E.K. A Wave E eles dão Vai eliminando os bichos que aparecem E aí você vai eliminando isso Pega a chama Bate no cristal Recarrega sua energia Quando tiver todo mundo energizado Passa pelo caminho de Firefield E quebra um cristal Basicamente a Cip pegou as 3 tasks que você fez E implementou nesse mini boss Só que tem um porém As criaturas que nascem na sala Esses Magmas aí Cara Eles batem bem Eles capricham É só socão Só cruzado Só direto Irmão Bate sem dó Então o K-Night tem que ser forte A PT tem que ser forte Eu aconselho o APT de 700 Mas claro Que a galera que tem habilidade Tem a malemolência Sabe fazer Mas quem não tem Vai tomar na jabiraca ali Isso aí eu vou te falar real É complicadinho Depois de eliminar as criaturas ali E eliminar aquelas chamas Aqueles foguinhos lá Que ficam balançando assim Fazendo um Hot Sharm Bobo Nasce o Magma Bubble O Magma Bubble Ele é um boss Tecnicamente fácil de eliminar Ele bate bem Ele dá porrada Então os druid não podem vacilar no cio E você pode dropar um item primal O Magma Bubble Ele é um boss Tecnicamente fácil O que complica É a mecânica dele Porque os Tibianos Têm dificuldade mecânica Eu consegui fazer Não achei tão absurdo De complicado Porque eu aprendi a fazer É igual andar de bicicleta Você sabe andar de bicicleta? Sabe? Sabe que você vai cair às vezes? Sabe? Mas 80% dá certo Uhul Ricardinho Deixa a sua bombeirona aí Apagar o seu fogo Vem Vem cá Que isso? Eu sou seu bom Seu bom Seu bom Parei, parei E aí você aí Quer me ajudar lá em Gonoprona? Cara Com apenas 2 reais por mês O dinheiro de um cafezinho Você ajuda a manter o canal Tudo diário pra vocês Quete, lojas, dicas e afins Vem, acessa um grupo do WhatsApp Com mais 250 Tibianos E um salve aqui no vídeo Um salve pro Felipe E bling Pro Paulo Henrique Pro Dezão O Liana Pro Alan Lamas E pro Barrio Z Muito obrigado irmão Porque Tibiano Ele apoia Tibiano E vai sair no Tida Tips Um vídeo analisando Todos os novos itens Conversando com vocês Qual vale a pena ou não comprar Link na descrição Aí você volta pro NPC Fala com o NPC E vai pro boss final Quando você vai no boss final Você tem um caminho longo Pra percorrer E isso é interessante Porque esse caminho longo Não é tão seguro De fazer correndo Teve MS level 1200 Indo de base Por causa disso Teve RP 1300 Caindo por causa disso É um lugar que dá Pra você correr até o boss Dá Mas tem um sistema de root Muito forte ali dentro Que o sistema de root Pega uma pessoa E as pessoas em volta Que estão naquela área Que a criatura solta a spell Então correr aquele caminho Não é tão prático Cheguei no boss E fui fazer o boss final O boss final Ele não é difícil Mas ele não é fácil O boss final exige uma coisa Que o Tibiano tem dificuldade Primeiro Não errar turnos Segundo Prestar atenção em SSA E Nightwing O segredo daquela hunt ali É você cuidar disso Mas aí vem uma coisa Você pode utilizar o SSA? Pode Mas você também pode utilizar O Sacred Tree Amulete Porque ele é muito bom Porque esse boss dá um dano de terra Dark e físico Muito físico A mecânica desse boss Você vai jogar bombe no chão Bombe na sala Pra ninguém tomar filho E sair correndo O que countera o Fear É a bombe O SQM travado ali Depois Vai durar o boss As pessoas vão passando Os bichos no EK E vão eliminando Com dano em área O tempo inteiro Se não eliminar rápido Se nascer as plantinhas Não pegar Vai nascer o dinossaurinho O dinossaurinho Arrebenta Maluco O dinossaurinho Arrebenta E aí você vai perder o boss Fiz o boss também Achei o boss De uma nota de dificuldade Uns oito Vou ser bem sincero Mas é porque É a primeira vez que eu fiz Quando eu me acostumar Vai ficar mais fácil Só que aí vem uma malemolência Quanto maior o hazard Mais difícil o boss Mais difícil o caminho Então a Cipsoft Fez isso Pra ser desafiador O tempo todo E eu adorei Eu adorei ser um lugar desafiador O outfit eu achei ele bonito Acho que full vai ficar melhor O que eu achei das hunt Muita gente tá criticando a hunt Eu vou falar pra você Que tá sendo um choro desnecessário Essa hunt É uma hunt Que vai demorar Pra você conseguir pegar A melhor house XP ali E o melhor loot É uma hunt A longo prazo São 5 mil criaturas De bestiário E vai demorar Essas hunt Tem o potencial De se tornar melhor Que o Rotten Que é um dos grandes metas Claro, meta final do jogo É o peixinho Tem Então o potencial De se tornar uma hunt Muito melhor que o Rotten Se a comunidade dominar Encontrar a melhor forma De caçar E nos hazard systems Mais altos A melhor jogada Que a Cipsoft fez Em anos Foi o hazard system Porque esse respawn Vai ser utilizado Durante muito Muito E muito Tempo Dentro do Tibia Foi um grande acerto Da Cipsoft E eu tô aplaudindo aqui Porque eles estão de parabéns Com o Gnome Prona Essa é minha análise Gnome Prona É um lugar maravilhoso Eu dou uma nota 9,5 Por que você não dá um 10? Porque eu acho O lugar da hunt Muito verde Muito colorido E eu não curti a paleta de cor Sim, eu sou enjoado Sou Mas é a verdade Se você viu o vídeo Até aqui Escreva Bora pegar fogo Que eu vou deixar Aquele coraçãozinho Eu Eu sou o Ricardo Cara Seja bem-vindo Ao Tibia Papo E aí Eu sou o